Oi gente, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos do manual de pontos de crochê, hoje nós vamos fazer este ponto que pode ser utilizado tanto para peças de moda como peças de decoração. E para seguir esse passo a passo, você pode usar qualquer fio com a agulha correspondente. Então, vamos ao passo a passo. Essa primeira sequência de 10 pontos que eu estou ensinando aqui no canal, também tenho disponível na minha loja virtual em gráficos. Para quem gosta de seguir pelo gráfico, você pode adquirir separadamente ou um pacote com os 10 gráficos em uma única apostila. Então, acesse a minha loja virtual e lá tem outras receitas de várias peças de moda, de decoração e também de amigurumis. Este ponto é múltiplo de 19 mais 15. Então, você tem que fazer repetições com 19 pontos e sempre acrescentar mais 15 para completar o desenho. Aqui eu vou fazer somente uma repetição. Então, eu coloquei 34 pontos. Agora, vou subir mais três correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. Aí, eu pulo a quarta correntinha que é a base desse ponto alto e venho no próximo e vou fazer mais nove pontos altos. Então, vamos ficar com um total de dez pontos altos aqui no início. Terminados os dez pontos altos, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou contar na quinta correntinha da base e vou fazer um ponto alto. Mais quatro correntinhas. E novamente, na quinta correntinha, um ponto alto. Na sequência, eu faço mais nove pontos altos, totalizando dez, assim como no início da carreira. E vou finalizar a carreira com mais quatro correntinhas e um ponto alto. Na próxima carreira, eu subo uma correntinha, viro o trabalho e faço um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior. Quatro correntinhas. E agora, eu vou fazer quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e pulo dois pontos da base e venho no terceiro. Com mais quatro pontos altos. Faço quatro correntinhas e aqui no meio, em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas e vou repetir. Esta parte, quatro altos, duas correntinhas e quatro altos. Para a próxima carreira, eu subo três correntinhas e vou fazer mais um ponto alto no ponto seguinte. Faço duas correntinhas e aqui, neste espaço formado pela correntinha na carreira anterior, eu vou fazer dois pontos altos. Mais duas correntinhas, pulo dois da base e finalizo com dois altos. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vou fazer um ponto baixo no espaço. Uma correntinha e vou pular o ponto baixo e fazer outro ponto baixo no espaço seguinte. Então, ele ficou aqui, ó, um buraquinho. Novamente, quatro correntinhas. E vou repetir a sequência de dois altos, duas correntinhas. Dois altos, duas correntinhas e finalizo com dois altos. E pra terminar a carreira, mais quatro correntinhas e vou fazer dois pontos baixos. Um no espaço e um sobre o ponto baixo da carreira anterior. A próxima carreira será igual a essa daqui, que nós temos bloquinhos aqui de quatro altos e duas correntinhas. Então, eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas e vou fazer quatro altos. Duas correntinhas, pulo dois da base e mais quatro altos. Quatro correntinhas e naquele espacinho que ficou aqui do ponto baixo com a correntinha, nós vamos fazer o ponto baixo. E aí, vamos repetir essa sequência no motivo seguinte. E termino a minha carreira com quatro pontos altos. A próxima carreira será igual a essa primeira, que nós fizemos com dez pontos altos. Então, vamos subir com três correntinhas e já na sequência, os nove pontos altos. Quatro correntinhas. E um ponto alto sobre o ponto baixo. E aí, vamos repetir a mesma coisa. Quatro correntinhas e aí, eu faço os dez pontos altos. Terminados os dez pontos, eu finalizo a carreira com quatro correntinhas e um ponto alto... Sobre o ponto baixo da carreira anterior. Essa daqui é a metade da nossa repetição do motivo. Como vocês podem ver aqui, ele fará um desenho desencontrado. Então, a repetição seria essa parte aqui. Com dois bloquinhos de quadrados. Então, agora, nós vamos fazer essa parte que é o mesmo ponto, mas com os pontos desencontrados. Vamos subir com três correntinhas. Viro o trabalho e vou fazer cinco pontos altos nesse espaço. Então, eu fico com um total de seis pontos altos. Faço as quatro correntinhas e o ponto alto nós vamos fazer na metade dos pontos altos dessa carreira. Então, eu deixo aqui cinco para um lado, cinco para o outro. E eu pego na metade entre um ponto e outro. Mais quatro correntinhas. E agora, vamos fazer os dez pontos neste espaço. Cinco em cada espaço. Fiz os cinco. E aí, como você pode perceber, aqui esse ponto equivale a esse daqui. Então, ele fica com cinco pontos para cada lado. A mesma coisa vai acontecer aqui. Cinco num espaço e venho para o outro espaço com mais cinco. Mais quatro correntinhas. E novamente, o ponto alto eu pego entre os pontos, deixando cinco para cada lado. E termino a carreira com quatro correntinhas e um ponto alto no último ponto. Para a próxima carreira, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalho e já faço mais quatro correntinhas. Essa carreira é aquela que a gente faz um ponto baixo e mais quatro correntinhas. Esse bloco será de quatro altos, duas correntinhas e quatro altos. Aqui nas duas correntinhas, eu pulo os dois da base e faço mais quatro altos. E aí, eu faço essa repetição até o final da carreira. E termino com seis pontos altos. Agora, nós faremos essa carreira aqui, ó. Que fica um buraquinho com ponto baixo, correntinha e ponto baixo. Então, eu vou subir com três correntinhas. Faço aqui... Mais cinco pontos altos. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no espaço. Uma correntinha, um ponto baixo no espaço seguinte. Quatro correntinhas. Aqui será o bloco de dois altos, duas correntinhas, dois altos, duas correntinhas. E finalizo com dois altos. E vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Para finalizar, eu faço aqui o espaço, subo quatro correntinhas... E termino com ponto alto... Sobre o ponto da carreira anterior. Agora, vamos para a penúltima carreira do ponto. Eu subo três correntinhas, viro e faço mais quatro. Faço ponto baixo no espacinho que se formou. Quatro correntinhas. E agora, vou fazer quatro altos, duas correntinhas e quatro altos. Que é a mesma carreira que nós já fizemos aqui embaixo, ó. Quatro altos, duas correntinhas, quatro altos. E também vamos repetir até o final da carreira e vou terminar com quatro altos, uma correntinha e um alto. Uma correntinha e o alto pra finalizar a carreira. E agora, na última carreira, nós vamos repetir essa carreira aqui. Subo três correntinhas, viro e vou fazer mais cinco pontos altos. O primeiro é nesse espaço da correntinha da carreira anterior. Quatro correntinhas. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo. E mais quatro correntinhas. Aquela sequência de dez pontos altos. Mais quatro correntinhas. Um ponto alto. E vou terminar com quatro correntinhas e um ponto alto terminando a carreira. Esse ponto alto, eu pego na terceira correntinha. E terminando esse ponto alto, nós temos aqui uma repetição do nosso motivo. Se você for continuar trabalhando, como eu fiz nessa amostra, você vai voltar na primeira carreira. Então, aqui eu terminei este motivinho vazado, que é esse daqui. E aí, pra continuar na próxima carreira, é só voltar nessa primeira sequência. E aí, você vai repetindo até o tamanho desejado pra sua peça. E esse é o resultado final do nosso ponto. Lembrando que se você fizer alguma peça utilizando este passo a passo, não deixe de me marcar nas redes sociais, Ariane Tesourinha, pra que eu possa curtir o seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal.